Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês hoje um pouco do curso de manutenção em smartphone da J-Cell Tem uma galera fazendo o curso intensivo de 3 dias, ok? Então a gente vai mostrar um pouquinho do pessoal aí, ver o que eles estão achando, tá? Vou apresentar a escola rapidinho pra vocês Então aqui é a nossa recepção, quando vocês procurarem por curso, né? Vai falar ou com o Josué, que é nosso vendedor, ou com a Sheila também, tá? Então ligando e tendo contato com a J-Cell, os dois vendedores do curso vão passar todas as informações necessárias pra vocês Vamos lá pessoal Nossa escola, além de oferecer curso, ela também é fornecedora de peças e ferramentas, ok? Aqui é a nossa diretoria, deixa eu ver se tem alguém aqui Não, não tem ninguém, normalmente quem fica aqui é o aparecido Aqui pessoal, é o setor de peças e ferramentas, né? Quem vai atender vocês é a Jéssica Nossa funcionária que faz a venda de peças e ferramentas aí pros nossos alunos e lojistas Ok? Vamos lá Aqui é a nossa administração, vamos ver se tem alguém aqui Dá licença Dá licença Ó, ali tá a nossa administradora Juliana e um dos sócios proprietários da nossa escola que é o aparecido Vamos lá Aqui já tá rolando um curso intensivo Se eu não me engano é um aluno do Mato Grosso e um do Paraná Vamos lá Com o professor Antônio Dá licença Só apresentar nossos alunos aí pro pessoal Tá? Como é seu nome? Alexandre Esse é o Alexandre, de onde você é Alexandre? Londrina, Paraná Londrina, já trabalha na área ou não? Já Já tem o conhecimento? Vem se especializar aí com a gente Ó, pra quem não conhece ali é o professor Antônio Beleza? E esse aqui é o? Felipe Ferreira Felipe, de onde você é Felipe? Mato Grosso, Alta Floresta Já faz algum tipo de concerto também? Ainda não, tô perto Vai aprender tudo aqui? Legal Antes de ir embora a gente vê se a gente faz um outro vídeo Pra ver a satisfação de vocês aí, se foi legal Se vocês gostaram Beleza? Então sejam bem-vindos aí, bom curso pra vocês Muito obrigado Deixa eu encostar aqui Vamos ver, agora tem mais uma galera na outra sala, tá? Vamos lá Ah, aqui ó, é nosso laboratório Aqui é onde a gente efetua os reparos dos smartphones de cliente final, alunos, né? Que tem algumas dificuldades E também de lojistas, tá? E efetuando o nosso curso, né? Fazendo o nosso curso O aluno tem direito de estagiar durante uma semana aqui com a gente Ok? Vamos entrar lá, Kleber Pra gente ver um pouco melhor o laboratório Vamos lá Então aqui é a parte que o Kleber fica, onde tem as estações de retrabalho O Kleber é quem tá filmando vocês aí, tá pessoal? Depois ele dá um alô pra vocês E aqui é o laboratório que a gente efetua os reparos O aluno, pessoal, ele tem o direito, como eu falei agora há pouco Ele tem o direito de finalizar o curso e efetuar um estágio aqui com a gente, tá? Onde a gente vai fazer concertos Eles vão acompanhar todo o processo de um centro técnico Essa moça aqui é a Letícia Que faz todo o controle de ordem de serviço Checklist É ela que cuida do processo burocrático aqui com o centro técnico E esse aqui é o nosso técnico líder, o Renan Ele também auxilia a galera no estágio aqui Tá bom? Agora vamos lá no... A gente vê os alunos Vamos lá A licença um pouquinho, professor Vamos interromper a aula do professor Michael Só pra dar um alô pro pessoal aqui E eu quero conhecer eles e saber de onde eles são Tá? Você, como é o seu nome? Meu nome é Jefferson Sou de Goiânia e Goiás Goiânia e Goiás Você já conserta alguma coisa? Já é do ramo? Já, eu tenho experiência Trabalho há dois anos e meio na área já Ah, legal Aí veio pra cá pra se especializar um pouquinho mais Ah, eu fui soar um pouco mais E o que você está achando da aula? Muito bom Muito bom? Está acrescentando? Muito bom Ah, legal Bacana Muito obrigado Você? Danilo, sou de Goiânia e Goiás também Tenho 26 anos Trabalho mais ou menos um ano e meio já na área Só que é mais troca de peça E pra cá Profundar mais Mas em questão de placa Ah, legal Eu sei que é recente ainda Mas qual que é a visão que você está tendo do curso? Ah, já Até do simples lá Que eu pensei que sabia Não sabia era nada Tudo diferente Isso é verdade, pessoal Às vezes O pessoal já trabalha há algum tempo Na área Só que faz de forma errada Então mesmo já trocando peça Tem procedimentos até pra troca de peça Tá? Então é isso que ele falou Às vezes acha que sabe E chega na hora E sempre está aprendendo alguma coisa a mais Bacana Você? Eu sou o Fernando De Goiânia e Goiás também E estou aqui pra aprender Se especializar Se especializar mais E o que você está achando do curso? Bom demais Top Tá gostando? É, o Fernando já tem loja Eu loja Um dos dois trabalha com o Fernando, né? Você trabalha com o Fernando E você trabalha próximo ao Fernando Então eles são do mesmo segmento Da mesma região lá de Goiânia Legal? E esse aqui é nosso amigo De onde você é? Meu nome é Bruno Moro aqui de Santo André, São Paulo Não sei nada Vim aqui aprender O curso é bom Tá gostando do curso? Gostando Tá tendo uma noção? Ó, você como é o nosso próximo Eu acabei de falar ali Quando a gente estava No outro laboratório Você que mora aqui em São Paulo Em Santo André É nosso vizinho aqui Você tem o direito Eles também tem, tá? Só que vocês são de Goiânia E acho que vocês não vão querer ficar Mas você pode ficar Durante uma semana No nosso centro técnico ali Fazendo um estágio com a gente Tá bom? Aí você vai se aperfeiçoar mais Vai ter mais conhecimento Vai sair daqui Vai se preparar Beleza? Então é isso, pessoal E esse é o nosso professor Michael Que auxilia em todas as aulas com a gente Tá bom? Então é isso Você que tem interesse Em fazer o curso Aqui é o lugar Vem com a gente Abraço, pessoal